Olá amigos, tudo bem? Com vocês, mais um vídeo aqui da nossa reforma, né? Nós estamos aqui com a reforma de um sobrado. Removemos aqui as paredes, colocamos aqui um recorso estrutural. Isso é a viga IAW200. Aqui vai ter a comunicação com os dois ambientes. Mas o mais importante é mostrar pra vocês aqui a parte da demolição, né? O piso já foi removido praticamente, tem só um ponto ali na frente pra remover, né? Só o azulejo mesmo. Só o azulejo que nós estamos, falta um pouquinho pra tirar. Aí, toda semana eu vou fazer pra vocês, semanal, um vídeo mostrando o andamento aqui da obra, beleza? Vamos lá. Aqui nós temos... Remoção de tudo o piso. Certo? Vamos viajar comigo aqui, vamos passear comigo aqui, ó. Sobre essa cava aqui. Aqui embaixo está sendo tirado aqui, para aumentar mais a garagem. Esse cava de granite. Esse mantido. Só fazer uma restauração, né? E aqui é o superior. Aqui de olhinho antigo. Porém, as vigas, é bem... Aqui é o fundo de uma viga. Percebe aí o concreto, né? Então... Banheiro. Fechamos essa porta aqui, ó. Tem um pilar aqui. Vai ter vidro ali, né? Nós não optamos por drywall. Nós estamos usando um... Criou esse ambiente aqui no dormitório. Agora vai ser... Vai ter um corredor para dar acesso... Vai ter uma sala de vídeo lá no fundo. Aqui é um dormitório. Aqui é um banheiro, né? Que eu passo acabando de... Já fechou a venalinha até o teto. Abriu mais essa janela para a esquerda aqui, né? Nós abrimos mais... Tinha vindo até aqui, né? Nós abrimos ela para centralizar. Aí vai criar uma paleta aqui. Chama de boneca, né? Paleta. Boneca. Várias linguagens aí, né? E é isso aí. A ideia de não trabalhar com drywall. Não fazer paíde de drywall. E trabalhar com esse bloco aqui de 9, né? Faz uma... Uma monocapa aqui para não alterar muito. Vai chegar em 10 aí no máximo. 10. Muito, muito 11, né? As ombreiras da porta aqui. Vou fazer... Finalizar aqui a parte de cima. E aqui nós teremos uma laje. Para passar de uma... Nossa pastagem vai ter um vidro, né? Vou fazer um cômodo aí. Uma sala de vídeo. Beleza? Então é isso aí. Vou mostrar a garagem para vocês lá e finalizo o vídeo, ok? Finalizando a remoção do tido aqui da... Vai dar a descoberta. Aqui o aumento da garagem que eu falei para vocês, né? Aumento a 1,70m. 1,70m aqui na garagem. Vou escorar a metálica aqui e tal. A escada vai ficar lá, não. Não tem que escorar ela ali, beleza? Demolição dessa maneira aqui. Essa portinha vai sair. É isso aí. Então nós iremos atualizando aqui para vocês. Informe o andamento da obra, tá? Atualizando aqui para vocês os minutos. Se inscreve, se inscreve. Você que nos acompanha aí, deixa seu joinha para nos ajudar. E um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! E um abraço.